Dezenove horas, vinte e sete minutos, TV Fuma tá de volta ao vivo pra todo o Brasil com flagra proibido de Jennifer Lopes. Ela mostra que é gente como a gente. Ela já foi considerada uma das mulheres mais lindas e sensuais do mundo. Mas, recentemente, fotos da cantora e atriz Jennifer Lopes sem Photoshop vazaram na internet. Reparem nas gordurinhas salientes e no rosto manchado de sol antes e depois do tratamento da imagem. Sem falar que, assim como toda mulher, Jennifer também exibiu celulites nas coxas e glúteos. Essa é pra mulher nenhuma botar defeito. O que Justin Bieber causou no Brasil e na Argentina, ele está se comportando direitinho na Austrália. O Astro Tim está no país para fazer shows e aproveitou a estadia para conhecer as pistas de skate da capital. Bieber mostrou suas manobras radicais, além de sua nova tatuagem no braço, uma águia, deixando praticamente inteirinho fechado de desenhos. Eis o celular e está viajando com a namorada Rafaela. Mas nem por isso deixou de lado o que mais gosta de mostrar nas redes sociais, o belo corpo. O filho de Cláudia Raia divulgou em seu Instagram uma foto malhando nos Estados Unidos, mostrando seus músculos em uma camiseta com uma manga bem apertadinha. Tá fortinho, moço, né?